Olá pessoal Beleza! Tadão aqui trazendo mais um vídeo para vocês estamos hoje aqui com 900 bônus points 900 dólares vamos tentar tirar um profit da hora aí para vocês vou começar aqui aqui com os bônus põe mas antes qualquer coisa como era na descrição set frente ativo 40% de bônus o brilho sendo entregues beleza então bora que bora de que a gente começou foi no último vídeo a gente começou abrindo 5 de cada a gente vai abrir uma dos ayu uma caixinha dos ayu no começo aí vamos ver aqui hum rapaziada coraça do travou 42 dólares chama vamos aqui na shiloh a connect wish deve ser nova sakai 20 dólares é tá ruim não vou abrir aqui 33 bônus põe isso aqui na simple case a gente vem a taquinha e e o que na mona zi o de duas mona zi essa dual beta já foi cara já junto, o que uma bip e faz sempre que se não veio para mim é vedrinho o abro de três líquidos a fazer essa meta hoje que é sair com mais de 900 dólares beleza lembrando a todos aí caso teve gente que não viu os últimos vídeos aí eu e o panda estamos revezando no vídeo aqui por conta que nós estamos abrindo um estudo de games e o tempo tá muito corrido para o panda aí eu perguntei se ele me ajuda aqui e aceitou totalmente entendeu aí vai ter vídeo aí vai ter muito sorteio fechou galera abri aqui dez quinhões 22 e vai ter muito vídeo vai ser variado entre eu e ele beleza agora que eu já falei um e aí eu vou deixar esses 500 pontos pontos aqui estamos aqui no inventário com sem dó tá bom tá bom do tamanho não vou começar hoje aqui vamos ver bitcoin duas bitcoins com um o que não quer nada rapaz deu um erro aqui peraí e aí galera voltei aqui tirar do mundo aqui e aí pagou não pagou não vamo embora vamo tirar uma faquinha aqui a gente tá muito lindo viu gente eu chamei mas não foi com tanta vontade vocês abriu outro aqui e aí o leonor não sei se paga vinte seis tá bom vamos aqui na easy knife duas tá duas mesmo se a sorte tá boa de ver uma faquinha vai ver uma faquinha noventa e sete dólares ei おい important física в ve vamo 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 ve vamo chama chamei a faca nice na faca d dizem luck aqui Aqui, agora Vamos visitar aqui Hum, podia vir Tá bom Quaseada Aqui Um 10 desert, rápida Toma Nada que presta 12 3 COVID Bora, bora E agora São para 2 41, nossa 2 aqui Hum, Blackwater 40 Não tá com aquela sorte 100% não, viu? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sarrachou Peguei uma faquinha aqui na minha conta Já, viu, galera Essa caixa aqui Me deu essa aqui, ó Pra um bicho de damasco Ai, vem faquinha Nossa 3 AP Pegou? 25 Pagou 4 Ai, nossa Que giro Reperbiste Não sei se paga Paga muito Não Põe um tiquinho, viu? Ai, tá bom Com bônus ali Tá pagando em muito Vé, faquinha God Chama no Profit, galera Chama no Profit O que que eu falei? O que que eu falei? Chama Rapaziada Meu Deus 600 dólares Uma caixa de 6 Galera 1.7 Free End Não tem erro Não tem erro Oh my God Vambora 20 aqui Já tá mais no Profit Vamos 3 Boom aqui Isso aqui Tirou Ai Isso aqui doeu 5 rápido Boom Vitória Não sei Ah, boom Pagou muito Pagou muito Vambora Os 5 Normais Aqui Vamos ver Isso aqui eu não sei Tocou o Dev Pet 4 dólares 20 30 A galera Tirou Uma faca Na caixa 6 dólares Galera 6,70 8 O que foi ruim Vamos agora Aqui para a caixa Que é a rota Não sei Como que é Vamos abrir o resto Da caixa Aqui Esse tá um bom Dá bom Vamos ver O que foi aqui 7 15 Não foi bom 3 aqui 5 5 Segui essa faquinha Um bloco Um bloco Desporting Aqui O conforme Aqui Um Crição web Que o conforme Profit 47 30 Profitaço God Vamos ver 17 27 Crição web 24 God Aí Para a gente finalizar Aqui A gente tem o mic No profite Aqui O aprimoramento 6 Dólar Para 50 Não abusar Muito Não Aqui Já veio Não veio Nada Eu tô Força Demais Galera Faltou 15 Bônus Points Ainda E tá saindo Aqui Com 1.300 Dólar Não tem base Galera Ó Cupom 7 Ativo 7 Ativo 40% De bônus Deposita Aí Para a gente Formulário Garanja De seu Pixel Sua Skin De brinde Beleza Entrega Sendo Enfeitas Enviadas Enfeitas Foi foda Enviadas Valeu Falou Saindo Profitão Aqui Monstruoso A faquinha Top Aqui Cadê A faquinha Para a gente Aqui 600 Dólar Faquinha Fechou Valeu Fui